A minha impressora é garagem, Guilherme simplesmente guarda os carrinhos dentro da minha impressora Guilherme, olha pra mamãe, é aí né que guarda né? Agora abra, abra a impressora rapaz, vai quebrar Guilherme, abra a impressora Tira o carrinho daí, abre pra tirar, vamos lá Tira o carrinho, tá vendo a titia Carol o que ele faz? Pega, vira pra cá Guilherme, fecha a impressora agora Tchau Tchau